Aqui no município de Rolidimora, para não haver uma maior disseminação da Dengue, vai ser feito um trabalho de coleta diferenciado nos bairros aqui da cidade. E quem vai fazer esse trabalho é a Recicópio. A gente vai conversar com a Lucineide dos Santos, que é a presidente da cooperativa Recicópio, que vai explicar um pouco mais sobre esse trabalho. Às vezes a pessoa não se importa muito com uma latinha de manteiga que está ali jogada no cantinho, um balde, alguma coisa assim, que está ali juntando a Dengue e que se ela colocar separado ali no dia da coleta, vai ajudar tanto a cooperativa, tanto também ao combate à Dengue também. A gente vai fazer agora todos os sábados, cada sábado em um bairro. A gente espera que as pessoas colaborem com essa ação. Já fizemos agora, nesse sábado, aqui no bairro Beira Rio, começamos pelo bairro Beira Rio. A gente conseguiu fazer uma coleta, fazer uma limpeza, fizemos a nossa parte de fazer a limpeza do que pode ser reciclável. Para a gente também aprender como é que a gente vai fazer nos outros bairros. E algumas pessoas ajudaram, separaram as coisas, colocaram lá para a gente pegar. Algumas pessoas não, creio eu que por falta de um pouco mais de divulgação. Qual será o próximo bairro nesse sábado agora? O próximo sábado provavelmente é o Jardim Tropical e o São Cristóvão, que são os bairros perto. Agora, qual é o tipo de lixo que as pessoas podem deixar e separar para que vocês possam coletar? Porque não é todo tipo de lixo, vai ter um lixo específico. Sim, a gente vai coletar somente o que pode ser reciclado. Nesse dia, no sábado, vai ser o dia D da reciclagem, só reciclável. A gente vai coletar papel, plástico, balde, bacia, fogão velho, uma geladeira velha, um eletrodoméstico que não serve mais, umas roupas. Assim, a pessoa fizer uma faxina, o que ela tiver ali, um ferro velho ou qualquer outra coisa que não serve mais para ela, ela pode estar colocando na frente uma cadeira, uma mesa velha, alguma coisa assim, que seja de plástico, que seja reciclável.